Cidade que respira, veste melodias Princesa tão bonita da minha Paraíba És abençoada por natureza Eu te amo, Serraria, você mora em mim Cidade que respira, veste melodias Princesa tão bonita da minha Paraíba És abençoada por natureza Eu te amo, Serraria, você mora em mim Cidade que respira, veste melodias Princesa tão bonita da minha Paraíba És abençoada por natureza Eu te amo, Serraria, você mora em mim Engenho os casarões, este é o na memória Parabéns pra esse povo forte lutador Lembranças para os filhos que estão distantes Não tem quem não se cante Que beleza nordestina Cidade que respira, veste melodias Princesa tão bonita da minha Paraíba És abençoada por natureza Eu te amo, Serraria, você mora em mim Cidade que respira, veste melodias Princesa tão bonita da minha Paraíba És abençoada por natureza Eu te amo, Serraria, você mora em mim Chegar pra cá, sentir essa emoção Caminho de um frio e também um São João Venha viver essa felicidade Que mora em nosso coração Cidade que respira, veste melodias Princesa tão bonita da minha Paraíba És abençoada por natureza Eu te amo, Serraria, você mora em mim Parabéns, Serraria Música 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 Música